Olá, o Assembleia 1 Minuto está no ar. Durante a sessão plenária, o deputado estadual Júnior Cascaria falou sobre as fortes chuvas no interior do Estado e fez um alerta sobre o crescimento do nível do Rio Mearim, que banha várias cidades do Estado. O deputado pediu a atenção redobrada da defesa civil. E ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado Carlos Lula apresentou o projeto de lei que assegura atendimento preferencial às pessoas com deficiência nos serviços de saúde pública e privada do Maranhão. De acordo com o PL, nos casos de necessidade de atendimento clínico, realização de exames ou de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade em mais de uma especialidade, o agendamento será feito no mesmo dia e turno de atendimento. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui.